Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.Kar Meus queridos, mais um quadro aí, Coleções de Miniaturas, olha que bacana E hoje, quem está nos proporcionando este belo vídeo é o Carlos Maurício, lá do interior do Rio de Janeiro Obrigadão aí Carlos, ele está trazendo para nós o caminhão da Pepsi, muito bacana E depois, no decorrer da semana, a gente vai ter mais um vídeo dele mostrando galera, o HB20 dele, olha que bacana Ele fez umas notificações ali, uns negócios bacanas E vai estar mostrando para nós o HB20, muito legal né Então você quer participar deste quadro, quer mostrar seu carro Ou contar alguma história do seu carro, ou você tem alguma, não posso dizer alguma História também de miniatura ou miniatura, é só mandar para nós, aqui do quadro Coleções, tá Envie para nós, e nós vamos estar mostrando aqui no canal O que eu faço para gravar? É simples, celular deitado, né, num lugar, um ambiente mais claro Vou falar um pouquinho mais alto, que vai ficar top E só, só isso, o resto pode deixar que eu faço a edição aí Eu dou uma geralzinha no vídeo, vai ficar muito bacana Então não se preocupe, é só gravar nu e cru E aí manda para nós O mais fácil de mandar galera, é pelo Facebook, tá, pelo LinkedIn É um lugar que é mais fácil de mandar, cinco minutos apenas, cinco minutos para baixo, tá Para a gente conseguir enviar, aliás, vocês conseguirem me enviar, né Senão cai muita qualidade do vídeo E tem gente que não consegue nem enviar Então no mínimo aí, no máximo aliás, né Cinco minutos para baixo, mas o ideal é ficar nos quatro minutos, três minutos Está muito bom, né, três minutos e meio Para o vídeo não cair a qualidade Galera, vamos lá Conhecer esta bela miniatura do Carlos Maurício Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fiquem com o vídeo Fui! Bom dia, meus guerreiros Tranquilo Estou de volta a mais uma peça Que chegou para mim Essa semana Uma escândia Eu sou o Carlos Maurício Campos Goitacazes Da cidade Campos Goitacazes Estado do Rio de Janeiro Chegou mais uma peça para mim Uma carretinha Da Volkswagen Ela é da Volkswagen Olha lá Man É da Volkswagen A carreta linda, linda A carreta linda, linda Da Pepsi Carroceriazinha O cavali de metal Treze centímetros Ele todo Vinte e seis centímetros e meio Com a carreta Abre O baúzinho Traseira O baúzinho Traseira Abre Entendeu? Aqui é muito ruim Para abrir Ela é muito trancadinha Ela é muito trancada Mas abre O baúzinho Traseira Abre Ela é Trocadinha Olha a frente A vinte dela Espelhinho Para viso de acrílico Olha que coisa lindinha Queimchinha Olha os detalhes Por baixo Olha Pedruzinho de borracha Olha só Perfeitinha 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 Ela está bem Voltou Só faltou ser caprichado Mais a lanterninha Que aqui é pintado Bota um lacrílico Zinha Acrílico Faltou uma lanterna Acrílica Aqui para dar um visual Para dar um visual Mais Mais real Mas Tranquilo Eles não estão fazendo Isso Não estão caprichando Mas Está aí a miniatura Que chegou para mim A porta é que não abre Não Só abre o baúzinho Mas Está 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 difícil abrir o baúzinho Abri aqui Consegui Ó Entendeu O baúzinho abre Muito bonitinho Aqui tem filmagem Tem filmagem de miniatura Você conferir lá Seis horas da tarde Já tem já A filmagem lá O vídeo lá Para vocês conferirem As miniaturas lindas Carros e miniatura Ok Isso aqui é mais uma peça Que chegou Mais uma miniatura Eu estou puxando Outra vez Aqui no canal Minus.car De Leandro Ok Está aí Linda 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 Miniatura Retrojouzinha Show De bola Frentezinha Carretinha Da Volkswagen Está Mas É da Volkswagen Está ok Eu sei galera Porque Estava uma carreta Aqui Pé de casa Com essa Letra Man Aí eu perguntei O dono Ele falou Que é da Volkswagen Fiz o que eu sei Um abraço Fica com Deus Tchau Guerreiros Tchau Tchau